Seja bem-vindo a mais um Radar do E-Commerce. O protesto de caminhoneiros que começou no dia 21 de maio e continua nesta sexta-feira, mesmo depois de o governo e representantes dos grevistas entrarem em acordo para suspender a greve, trouxe grandes impactos para o comércio eletrônico. A EBIT reduziu a expectativa de crescimento para o setor no mês de maio de 20,7% para 13,3%. No ano passado, o faturamento havia sido de R$ 3,79 bilhões. De acordo com uma pesquisa da Roy Rocket, o faturamento nos 10 principais sites de e-commerce atendidos pela agência caiu em média 49,51% e a taxa de conversão sofreu uma queda de 23,36%. O volume de buscas também teve uma queda de 14%. Para Leonardo Marujo, sócio proprietário da loja Emporio Veredas, o maior impacto até agora foi na logística. A gente está tendo muita dificuldade realmente na parte logística, na parte de petição. As operadoras estão indo buscar nossas mercadorias normalmente, mas a gente sabe que não vai sair do depósito. Então essa é a maior preocupação. E a gente está tomando algumas medidas a nível de site, para comunicar ao público que está lá que a gente pode ter uma demora um pouco maior nesse período em detrimento da greve. Já os Correios informaram que, enquanto durar a greve, as encomendas com data e hora marcada, ou seja, a CEDEX 10, CEDEX 12 e CEDEX hoje, estão com as postagens suspensas. O CEDEX e o PAC terão o prazo de entrega estendido em cinco dias úteis. Os caminhões dos Correios até tentaram furar os bloqueios feitos por manifestantes, mas foram impedidos. Esse veículo, que aparece nas imagens, por exemplo, foi apedrejado e teve os pneus furados. A motorista do caminhão não sofreu ferimentos. De acordo com os Correios, nesta quarta-feira de todas as encomendas previstas para despacho, 34% não foram entregues por conta da greve. Além disso, 27% das correspondências não chegaram ao seu destino. As entidades que representam o e-commerce brasileiro se posicionaram sobre a paralisação. A ABCOM, por exemplo, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, afirmou em nota que diversos atrasos na entrega de mercadorias já são registrados. E há um forte aumento de custos logísticos com reprogramação dessas encomendas. Os prejuízos para o setor, para os consumidores e para o país são incalculáveis. A Câmara e NET também se diz contra o movimento. A Câmara e NET se posicionam contrária à ação e às medidas paliativas do Congresso que tentam compensar desequilíbrios no transporte de bens com ações que afetam outros segmentos da nossa economia. Vamos agora a um resumo do que aconteceu nesta semana no país por conta da paralisação dos caminhoneiros. No dia 21 de maio, os caminhoneiros de todo o Brasil iniciaram uma greve em protesto ao preço do óleo diesel, que nos postos de combustíveis cresceu quase 44% entre dezembro de 2013 e abril de 2017. Eles pedem a queda dos impostos e a consequente diminuição do preço do diesel. Durante a semana, a Câmara dos Deputados aprovou a lei que reonera a folha de pagamento de 28 setores da economia. Com isso, os parlamentares aprovaram o corte de um dos impostos que compõe o custo do diesel, o PIS-COFINS. Na noite desta quinta-feira, dia 24, o governo e representantes dos grevistas anunciaram um acordo para suspender a paralisação por 15 dias. Na manhã desta sexta-feira, porém, os protestos continuavam em todo o Brasil. E para fechar a semana, começou a valer, no dia 25 de maio, a nova lei de proteção de dados na Europa. Todos os sites que capturam dados de internautas do velho continente, porém, precisam se adequar às regras. Se você quiser saber mais sobre isso, como isso pode gerar impactos para as empresas do Brasil, pode entrar no nosso site, que tem muita informação por lá. A gente deixou, inclusive, o link na descrição aqui do vídeo, para quem quiser saber um pouco mais sobre tudo o que aconteceu durante a semana da greve dos caminhoneiros e sobre a nova legislação europeia. É isso, então, Alice. Muito obrigado pela sua participação. E a gente se encontra na próxima semana com mais um Radar do e-commerce.